Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Celebrando, a série do Receitas Miller, onde preparamos pratos maravilhosos para ocasiões especiais. Eu sou a Elis do Cozinhando com Elis e hoje vamos fazer um pudim delicioso para a pessoa que mais ama a gente na vida, a nossa mãe. Aproveita e me conta, qual doce lembra mais a sua mãe? Bora cozinhar? Vamos começar caramelizando uma forma com furo no meio, com uma xícara de açúcar e meia xícara de água. Eu costumo fazer isso na forma mesmo, no fogão e em fogo baixo, para não se queimar. Quando estiver douradinho, tá pronto, desligue o fogo. Para fazer a calda do pudim, use duas caixinhas de leite condensado, um litro de leite integral e seis gemas, somente as gemas. Agora é só misturar bem com um fuê. Pré aqueça o forno em 200 graus, derrame a calda sobre o caramelo e asse em banho-maria por 90 minutos. Estou usando o forno decorato gourmet da Miller, que é um forno elétrico digital, por isso tem precisão na temperatura ajustada e ainda avisa com sinal sonoro quando o forno atinge a temperatura no pré-aquecimento. Agora leve para a geladeira por pelo menos oito horas. Esse ficou de dar orgulho para a mamãe, merece uma curtida, um comentário e não esquece, inscreva-se no canal da Miller. Um super beijo e até a próxima receita, que vai ser uma ótima sugestão de almoço para o dia das mães. E capricha no pudim!